Auxílio emergencial negado e protesto no Recife. Rapaz, um grupo de pessoas está fazendo um protesto em frente à Defensoria Pública da União, que fica ali no bairro da Boa Vista, no centro do Recife. Confira aí. Olha só a situação de nós brasileiros mais duas vezes aqui procurando o nosso auxílio, que a gente tem direito, né? E aquele c****** do ônibus se dizendo que era pra gente vir aqui na DPU resolver a partir de hoje. Olha a situação de nós, nordestino, tudo aqui nessa situação a mercer mais uma vez desse governo. Sobre a aprovação do auxílio emergencial desde abril, pra você ter uma ideia. E na semana passada, até um novo lote de pessoas aptas a receberem o auxílio foi liberado com a programação pra pagamento e muita gente continua sem resposta ou então nesse último lote teve o benefício negado. E acreditando essas pessoas que preenchem os requisitos pra receber o auxílio emergencial CoronaVoucher. Então, algumas pessoas dizem que viram informações do Ministério da Cidadania de que seria necessário procurar Defensoria Pública na sua cidade. Muita gente hoje foi pra Defensoria Pública da União, no Recife, na área central e procuramos a Defensoria Pública pra saber desse conflito de informação. Porque pelo que a gente tá sabendo, devido a pandemia, os órgãos públicos estão com funcionamento ao público de maneira muito restrita ainda. E por meio de nota, a Defensoria Pública da União informou que o atendimento é exclusivo por telefone e internet durante a pandemia. Portanto, a população não deve se deslocar presencialmente para os endereços. A nota diz ainda que os problemas na concessão do auxílio emergencial trouxeram uma grande demanda para o órgão, mas a estrutura humana e tecnológica das unidades em todo o país continua a mesma. Por isso, a DPU, que é a Defensoria Pública da União, no Recife, tem poucos canais de atendimento e existe uma certa dificuldade de algumas pessoas em conseguir esse contato. Os telefones divulgados estão ativos de segunda a sexta-feira da Defensoria aqui no Recife, das oito da manhã às cinco e meia da tarde, exceto nos feriados. Os telefones são, telefones aqui do Recife, 3194-1200 e também tem o celular que é o 99243-4165. Tem também o contato de WhatsApp da Defensoria Pública da União, no Recife, e esse contato de funcionamento é das oito da manhã às três da tarde e o número é esse que você está vendo embaixo aí na tela, 99515-6936, 99515-6936.